O número de estrangeiros registrados como microempreendedores individuais no Brasil aumentou 80% nos últimos cinco anos. O número ainda é pequeno, são menos de 80 mil microempreendedores individuais estrangeiros, se a gente for contar que o Brasil tem 12 milhões de microempreendedores individuais. Mas o que chama a atenção é que isso mostra duas tendências. A primeira, que houve um aumento importante de imigração no Brasil nos últimos anos. A gente, eu particularmente vivo em São Paulo, só andando pelas ruas a gente anota isso. Mas a segunda, que é a parte mais relevante. Em qualquer lugar do mundo, gente que se dispõe a sair do seu país para ir morar no outro, em geral, tem um grau de tolerância a risco maior e disponibilidade de ralar para construir uma vida melhor. Diga-se de passagem, toda a história americana é construída em cima disso. Atração de imigrantes dispostos a se esforçar muito e fazer o sonho americano. E até hoje isso é verdade. Quando você pega as empresas, as empresas mais importantes criadas nos Estados Unidos, há uma desproporção gigante entre empresas que foram criadas por imigrantes e algumas diretamente pela geração seguinte, pelos filhos dos imigrantes que chegaram. Isso é verdade mesmo no caso das megaempresas de tecnologia e todas as outras. E aí vem o que é o ponto que eu queria colocar. Se de fato a gente começar a ver esse movimento, tanto de imigração, tomar proporções maiores, e entre esses imigrantes uma proporção maior que top, que comece a empreender, talvez daqui a algum tempo, e lembrando, por enquanto esses caras são microempreendedores individuais, ou seja, eles estão trabalhando, na verdade, como freelancers, eles estão trabalhando sozinhos. Mas esse é um primeiro passo no qual, eventualmente, alguns deles, não sei dizer que quantidade, podem vir efetivamente a se tornar empreendedores. E aí, quem sabe, ter um impacto importante e positivo na economia brasileira. De novo, essa é a história, uma parte importante do sucesso econômico americano nos últimos dois séculos. E aí, quem sabe, tem um impacto importante do sucesso econômico americano.